De onde vem, de onde vem, de onde vem, de onde vem E quando deu meia noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Oh, oh, mãe Que foi, Kikinha? De onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também Ah, ninguém entende minhas perguntas Depois eu te explico melhor, Kikinha Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia O dia do seu aniversário Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe Ninguém entende as minhas perguntas mesmo E eu estou com soninho Eu entendo, Kika A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país Ficam iluminados graças aos meus raios de luz E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte E a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam no escuro Mas neste momento é dia do outro lado do planeta Por isso uma parte da terra sempre fica iluminada pelos meus raios Na verdade eu não descanso nunca Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A terra se move, Kika Ela gira sempre na mesma velocidade E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta A outra metade fica escura Esse movimento a gente chama de rotação Nossa, está ficando de dia de novo Bom dia, Kika Viu como o dia e a noite acontecem? A terra demora 24 horas para dar uma volta completa Que a gente chama de um dia Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo Você não percebe o movimento da terra Porque também está se movendo junto com ela E na mesma velocidade Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada Mas é justamente ao contrário A mesma ilusão acontece com o movimento do sol Por isso você tem a sensação de que está parada Mas na verdade você está girando com a terra Que legal! A terra é um giragira natural Entendi tudinho Quase tudo Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento A translação Translação? Translação é o movimento que a terra faz em volta do sol Olha só Além de girar em volta dela mesma A rotação A terra dá uma enorme volta em torno de mim A translação Essa boltona dura um ano inteiro Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim Nesta data querida Muitas felicidades Muitas translações na minha vida Para a Kikarada Tudo É pique É pique É pique É pique Pique Bom dia Kikar e feliz aniversário! Bom dia mãe! Ah, que bom que está de dia Que a terra completou uma volta em torno dela mesma Com um movimento de rotação E agora é noite do outro lado do planeta E que bom que a terra completou uma volta inteirinha em torno do sol Com um movimento de translação E eu completei mais um ano de vida e ganhei Uma linda boneca! Nossa Kikinha! De onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar Você não vai acreditar! Hum... Um bom dia Uma boa noite E até o programa que vem Com mais um De Onde Vem!